E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando. Eu sou Ederson William e no vídeo de hoje eu trago para vocês mais uma super dica do celular Samsung Galaxy Note 10 Lite. A dica é sobre como configurar bloqueio de tela por padrão, PIN e senha. E qual é a diferença deles? Funciona assim, você vai clicar para cima, depois vai vir em configurar. Dentro de configurar, você tem várias opções aqui. Você vai até em tela de bloqueio. Em tela de bloqueio, você vai em tipo de bloqueio de tela. Aqui você tem padrão, PIN e senha. A diferença é que no padrão você faz um desenho na tela. No PIN você faz uma senha só de números. E na senha você coloca uma senha de letras e números. E aqui tem no padrão a segurança é média, no PIN média alta e na senha é a mais alta, mais difícil de quebrar. Então você escolhe aqui, por exemplo, padrão. Vou deslizar e fazer um padrão. Vou fazer um simples, uma letrinha L aqui. Depois vou confirmar. Faço a letra L de novo. Confirmar. Depois ele vai vir aqui, a tela de notificações. Eu particularmente gosto de deixar desativado. Não gosto de ficar aparecendo notificações quando ele está bloqueado. Clica em concluído. Aqui você tem a opção, fazer backup de padrão. O desbloqueio remoto será ativado em buscar meu telefone e seu PIN, seu padrão, suas senhas serão armazenados. Você pode clicar em concorda, ele vai fazer esse backup, ou se você clicar assim, para voltar, já foi feito aqui o bloqueio de tela. Você não fez esse backup, mas você poderia ter feito. Então agora na hora que eu vou bloquear, desbloquear, rolei para cima, olha o que ele pede, o padrão. Vou colocar errado. Ele disse que o padrão está desenhado errado. Vou colocar o correto. Ele desbloqueou de uma forma simples e rápida. Vamos lá na mesma tela de novo, configurar, tela de bloqueio. E quando você clica aqui, se você tiver alguma senha já feita, você tem que colocar ela para mudar. Então eu sei qual que é, coloco e ele deixa eu trocar. Vamos colocar agora um PIN. A diferença do PIN, que agora o PIN é numérico. Então vamos escolher aqui, 1, 2, 3, 4. Prontinho. Clica em OK. 1, 2, 3, 4. É só um exemplo. Faça aí um PIN mais bem elaborado, mas anote para você não esquecer. Clico em OK. Aí ele pergunta se eu quero fazer o backup. Sem querer eu acabei clicando aqui, mas eu não vou querer fazer. Volto aqui e ele já está com um tipo de PIN configurado. Posso sair dessa tela. Vou bloquear, desbloquear, rolei para cima. Digite o PIN. Vamos colocar errado. 1, 2, 3, 5. E aqui tem que clicar em OK. OK. PIN incorreto. Agora 1, 2. Bloqueei. Vamos de novo. 1, 2, 3, 4. OK. Prontinho. Foi. Ele já conseguiu desbloquear. Vamos aqui ao último. Então configurar. Tela de bloqueio. Tipo de bloqueio. Como eu disse, tem que colocar o PIN aqui. Ou a senha que você tem antes de mudar. Clica em OK. Já deixa o olho mudar. Vamos para a senha. Aqui em senha, você pode clicar no olhinho para ele mostrar qual que é. Então vamos colocar senha. 1, 2, 3. De novo, você cria aí uma senha mais forte, mais segura e anote ela em algum lugar para você não esquecer. Senha 1, 2, 3. Continuar. Vamos aqui na letra S de novo. Está o S maiúsculo ali. Senha 1, 2, 3. OK. Vamos esperar. Fazer backup eu não quero. Clico para voltar. E prontinho. Vamos bloquear. Desbloquear. Cliquei para cima. Vamos colocar o S minúsculo. Então S minúsculo. Ainda tem aqui. Clicar no olhinho para mostrar. Mostrar. 1, 2, 3. Clico em OK. Senha incorreta. Vamos colocar a correta. S maiúsculo. Senha. 1, 2, 3. Perfeito. Clico em OK. Desbloqueou. Então você tem essas camadas de segurança que você pode colocar aí no seu celular Samsung de uma forma muito rápida, muito prática e fácil. Beleza? Bom pessoal, a dica do vídeo de hoje era essa. Se você gostou, estica o dedo no like. Compartilhe com os seus amigos. Se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito. E até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.